Um tempo atrás eu assisti um documentário de um artista chamado Takehiko Inoue, o criador de um mangá chamado Vagabundo, e ele mostrava toda a rotina dele que é igual a de centenas e milhares de mangakas que estão quase morrendo à beira da morte assim, eles passam a noite acordado sem dormir, desenham quase 95% do dia e se quebra pra caralho para tentar conseguir criar algo da hora para eles e para o público. E também outro vídeo de uma menina chamada Nakamura, que basicamente era uma animadora freelancer e ela conta um pouco sobre a sua rotina, que é trabalhar 15 horas por dia sem folga e ganha cerca de 500 ou 600 dólares por mês. E querendo ou não, ela tem vários gastos, transporte, moradia, e até uma hora dói bastante o coração que a entrevistadora acaba falando isso aí. E sabe, é algo que é muito diluído hoje em dia, as pessoas falam por aí, sigam seus sonhos, mesmo que não seja fácil, mesmo que às vezes você fique sem comer, mas será que realmente faz sentido viver pelos sonhos? Ano passado eu assisti o anime One Piece, e claro, como muitos outros, ela é sobre um personagem que quer se tornar o maior pirata e encontrar algo grandioso. One Piece é um anime barra mangá maravilhoso e bem divertido com personagens memoráveis, e muitos desses personagens tem um sonho grande, e até morreria por eles. Como o Zoro, que quer se tornar o maior espadachim e dar o seu máximo pra isso, ou o Luffy que literalmente aceita morrer pelo seu sonho de ser o rei dos piratas. E o anime é muito sobre isso, sabe, até onde você vai pelos seus sonhos, e isso acontece demais na realidade. Talvez você que tá aí goste de desenhar ou editar ou algo específico, mas você passaria todo tipo de situação pra viver disso? Você entende o quão sacrificante pode ser um sonho, pra mais ou pra menos, dependendo do que você escolheu? Muitas pessoas escolhem estilos de vida sacrificante, que muitas vezes acabam com a saúde delas, não só física, como mental. Eu até lembro de assistir uma entrevista com o criador do Shaman King, um mangá que deu muito certo no começo, mas perdeu a sua popularidade, e isso afetou muito ao topo. Mas a gente não pode ter nenhum sentido que desistiu. Mas isso era muito importante, porque elas se tornam o seu sonho que era bem diferente, porque eu acho que desistiu. Então, como a gente é o seu sonho que desistiu, as pessoas se tornam, o seu sonho mantém. Ela era muito forte, porque era uma voz que desistiu. Eu tenho um tipo de sensação, mas não tem uma boa forma de ficar. O que é que eu não sei se sentir em que seja conhecida. Eu não tenho uma coisa, mas o que eu estou me lembrado, porque eu estou me lembrado de tudo. Às vezes, eu estou falando, mas eu não tenho uma coisa que eu estou me lembrando. E às vezes as pessoas romantizam tanto essa ideia de que realmente você tem que morrer pelo seu sonho, que perdem a noção de realidade. Será que realmente todo esse esforço vale a pena? E eu, como muitos outros, tenho meus sonhos, sabe? Eu quero ainda criar histórias, jogos que sejam publicados e que agradem a mim e ao público e sejam reconhecidos. Mas eu entendo que isso não é nada fácil se for levado a sério, mas é algo que eu ainda gostaria de ver, por mais que eu não gostaria de morrer por isso, talvez. Mas claro, existem trabalhos que são muito mal pagos, como o da animadora, que eu sei que ela trabalha 15 horas todos os dias, não tem folga nenhuma, meu chavo. Pra basicamente conseguir seguir o sonho dela de continuar trabalhando como animadora. E ela até fala um termo que é escravizadores de sonhos, que é basicamente o que muitas empresas fazem. Elas pagam super mal pessoas que são apaixonadas pelo trabalho e nunca desistiriam daquilo. E por fim, eu acho que é importante tentar buscar uma vida que seja mais equilibrada. Tem muita gente que fica pensando, caralho, eu vou morrer pelo meu sonho, eu vou trabalhar com isso, vai dar certo. Mas calma, meu chapa, a vida ainda só tem uma. E se você continuar nesse ritmo de produzir, 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 você acaba se quebrando alguma hora. Até porque o nosso corpo tem seus limites e é importante, pelo menos, respeitá-los de vez em quando. Eu curto muito desenhar, programar jogos, é sempre legal ver pessoas acompanhando o que você faz, mas eu entendo que tem dias que eu tenho que parar. Ou dar um tempo, sabe? Mas claro, isso não quer dizer que eu vou desistir do meu sonho. Quem disse que vai ser fácil, sabe? Essa é a parte que faz a vida fazer um pouco mais de sentido. É você tentar cada dia chegar mais próximo do que realmente você quer ser ou fazer. É talvez ganhar menos por um tempo pra se dedicar em algo que você quer. É talvez explorar coisas novas que você nunca fez pra descobrir a paixão em algo. E claro, ter paciência e equilíbrio. Isso me lembra uma das histórias dos jogos indies mais famosos da atualidade. O famoso jogo de fazendinha, Star de Valley. Que a história do criador é que ele não estava encontrando nenhum emprego e depois de ter se formado, ele resolveu tentar aprender um pouco sobre criação de jogos. Pra expandir um pouco seus conhecimentos e ter mais chances de encontrar um emprego. E você me pergunta, ué, mas como é que ele pagava as contas? Pois é, por mais que ganhasse menos, ele resolveu trabalhar apenas meio período no teatro. E enquanto isso, fazia seu jogo. E depois de 5 longos anos, ele realmente conseguiu e publicou um dos maiores e memoráveis jogos indies. Claro que não foi fácil, ele pensou em desistir muitas e muitas vezes. Mas o importante é realmente procurar o equilíbrio entre o que você quer e o que é possível. E esse foi o vídeo. E claro, nunca desista dos seus sonhos se eles realmente importam pra você. E é isso, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Compartilha aí se você curtiu. E deixa o like aí no vídeo, comenta alguma coisa. Por até onde você iria pelos seus sonhos. Segue meu Instagram de desenho. Que eu faço muita coisa legal lá, interajo bastante. E é isso, eu vou voltar pro meu iglu. Um abraço, pinguim. Tchau. E esse vídeo foi editado pelo pessoal da Ludere. Então se vocês curtiram, seguem eles lá. Tchau.